O encontro entre os melhores expositores e os apaixonados pelo mundo náutico está marcado 4 a 9 de novembro no São Paulo Expo, no São Paulo Boat Show 2021. A Camel vai estar presente, Leandro está aqui para conversar comigo. Leandro, já é uma parceria de alguns anos, por que Boat Show mais uma vez? Eu acho que a Boat Show consegue apresentar no espaço único o que mais tem de novo, o mais moderno, os melhores produtos, os melhores estaleiros. E a Camel, por estar inserido nesse mercado, eu acho que a gente tem que estar lá também, porque a gente também representa qualidade, representa produtos novos, tecnologia, então a gente tem que estar lá dentro, por isso que a gente escolheu. Você acredita que estar na Boat Show é uma forma de potencializar a sua marca? Com certeza, eu acho que todo mundo que está envolvido no setor náutico, que gosta do mercado, ou que pelo menos tem alguma curiosidade, ele sente-se envolvido e sente a vontade de estar no evento, então com certeza isso para a gente é um diferencial. E qual a sua expectativa para este ano? Cara, o ano está demais, eu acho que pode ser uma das melhores Boat Shows dos últimos tempos, de verdade. O mercado está em ascensão muito forte e a gente está fazendo parte desse negócio, então aparecer e estar na Boat Show é mais uma forma de a gente aparecer para o mercado. Como você disse, o mercado está em ascensão mesmo numa pandemia. Você acredita que a Boat Show tem a ver com isso? Creio que sim. Na verdade, a Boat Show por apresentar e por trazer novidades o tempo inteiro, até próprios estaleiros que já estão com muito tempo com a gente, esperam a data do Boat Show para a gente poder fazer novos lançamentos, apresentar novos produtos, então faz, com certeza faz parte disso, porque é o principal evento do setor no ano no Brasil. E como você falou em novos produtos, eu não posso deixar de perguntar, gente, conta para a gente, Leandro, as novidades, você pode aí dar um spoiler, um gostinho? Ah, assim, a Camelon sempre busca novidades, né? A gente estava até falando com alguns clientes nossos aqui que nos sugerem, nos pedem alguns produtos, assim, com certeza a gente vai ter novidades esse ano, a gente já trouxe uns produtos novos, de marcas renomadas aí. Ele está só deixando a gente no gostinho, vocês perceberam, né? É, para a gente, é melhor falar assim, né, porque senão a gente dá muito spoiler, né? Não, não, a gente já sabe, Camelon vai ter novidade. Leandro, por favor, faz um convite para o público para visitar o São Paulo Boat Show 2021. Venham visitar o São Paulo Boat Show 2021, o maior evento náutico da América Latina, é um evento super especial, super interessante, você vai ter novidades, vai conhecer coisas, assim, de outro mundo mesmo, acho que é um mundo fantástico para quem quer, para quem está e para quem gosta do mar, assim. Então, vamos lá, vem participar e passa lá no stand, conhece a gente, bate um papinho, toma um café, fiquem à vontade, sejam bem-vindos. Esperamos por vocês no São Paulo Boat Show 2021. Esperamos por vocês no São Paulo Boat Show 2021.